Aqui tá o meu molde, eu tirei no papel vegetal, aí o que que acontece que eu tava vendo aqui? Você vai pegar o tecido, deixa eu tentar abrir mais um pouco aqui, ó, você vai pegar o tecido, vai dobrar ele, tá? Deixa eu dobrar pra cá, aqui tá? Ó, você vai dobrar o tecido, ok? E aí, você vem com o molde aqui, ó, ele é um molde inteiro, tá, gente? Deixa eu cuidar pra vocês verem, né, que ele é um molde inteiro, tá? E aí, você vai colocar aqui na dobra, vai riscar, né, e vai deixar um centímetro pra costura. Aí, o que que acontece? Aqui, no caso desse tecido aqui específico, esse tecido, ele tem um desenho que fica todo na mesma posição. Se eu cortar a calcinha assim, toda emendada, quando eu virar a calcinha assim, ó, vai ficar o lado, veja só, vai ficar o lado da frente da calcinha e o lado de trás. E no lado de trás, ou da frente, ele vai ficar direitinho, e no lado de trás, os cupcakes vão ficar de cabeça pra baixo. Por causa do tecido. Se fosse um tecido tipo esse aqui, você poderia cortar emendado mesmo aqui, tá? Dessa forma que eu expliquei. Porque não ia ficar nada de cabeça pra baixo. Ou esse poazinho aqui, ó, tá? Mas, como tem um desenho, ele vai ficar. E o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dobrar aqui no meio, tá? Ó. Ok? Onde é que eu dobrei aqui no meio, tá? Aí, ele vai ficar a emenda aqui. Porque senão, não vai ficar legal, né? Vai ficar de cabeça pra baixo. E aí, eu vou ter que cortar os dois no mesmo sentido. Então, eu vou dobrar o tecido. Venho aqui. Na verdade, eu vou ter que cortar aqui, porque, né? Tem a parte da frente e a parte de trás. E aí, não vai dar certo. Uma é maior do que a outra, né? Então, eu vou cortar aqui. Vou colocar aqui a frente. Verificando esse cupcake, que vão ficar pra cima, né? Ok? Vou puxar aqui. Pegar o giz. Ó, então, pronto. Aí, eu venho e coloco ele aqui na... Na dobra. E vou riscar com o giz, tá? Pronto. Não sei se tá dando pra ver o que eu disse. Aí, vocês vão pegar o alfinete, tá? Vamos colocar aqui, pra ele não sair do lugar. A gente vai pegar a fita métrica também. E vai medir um centímetro. Um centímetro ao redor dele tudo, tá, gente? Olha só. Um centímetro. Então, o que que a gente fez? Colocou o molde aqui, riscou com o giz. E vamos pegar a fita métrica e medir um centímetro ao redor dele todinho aqui, ó. E riscar, tá? E aí, a gente vai cortar ele todinho. Depois, se tiver medido esse um centímetro. Vamos pegar a parte das costas e fazer do mesmo jeito a parte da frente. Verificando o desenho, se tá pra cima. E aí, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez a parte da frente. Então, pessoal. Já cortei aqui, né, as duas partes. E aí, o cupcake vai ficar... Todos os dois lados vão ficar pra cima. E aí, aqui eu cortei o forno, tá? A parte de dentro. Aí, você pode cortar da qual você preferir. Se eu tivesse com o meu outro desse daqui, esse aqui de azul de bolinha, eu ia colocar ele por dentro. Acho que ia ficar melhor. Mas, como eu não tô, eu vou fazer assim mesmo, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai botar aqui direito com direito. E vai passar a costurinha aqui no fundo, tá? Cadê os alfinetes? Então, você vai botar direito com direito e passar a costurinha aqui no fundo. Tanto no tecido principal, tanto no tecido principal, como no tecido do forno, tá? Então, vamos lá. Então, passei a costurinha aqui no fundo e no fundo do forno. Daí, eu não vou passar o zigue-zague porque essa parte vai ficar embutida pra dentro, tá? Aí, eu vou pegar aqui novamente, ó, direito com direito. Vou ver qual é o lado da frente. Deixa eu ver se é assim. O lado de trás, não. Assim. Tá? E vou colocar direito com direito, daí. Costura com costura aqui embaixo, tá? E aí, eu vou costurar na perna. Só aqui na perna. Nessa e nessa, ok? Vou colocar aqui o alfinetinho. Só pra vocês verem onde é. Aqui. E aqui. Tá? Então, vou passar a costurinha aqui. E aqui. Daí, você tem que ter cuidado de deixar a costura com costura aqui, tá bom? Então, pessoal, passei a costura aqui, ó, nas duas pernas, tá? E aí, eu vou dar uns picos, uns piquezinhos, bem distante um do outro. Não precisa ser muito perto, não. Tá? Pronto, depois que eu der os piquezinhos, eu vou virar, tá? A gente vai virar ele. Se você quiser passar o ferro aqui pra ficar mais, ele ficar mais direitinho, essas partes aqui, você pode passar também, tá? Pronto, vai depois que você virou, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui, com a trima... Acho que eu deixo ver aqui, um centímetro... Um centímetro e meio, vai aqui... Você marca o tanto que você preferir, pode ser um e meio, dois... Tá? Aí, você vai marcar ela todinha. Vou pegar aqui o elástico... Vou pegar o... Número cinco, tá? Então, pessoal, como eu tava falando, que você pode deixar um metro e meio... Ô, perdão, um centímetro e meio, ou dois centímetros, tá? Eu vou deixar um e meio. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai marcar um e meio centímetro ao redor das duas perninhas, tá? Pra quê? Pra gente colocar o elástico. Esse elástico fininho. Aí, você vai fazer como? Você vai vir aqui, ó, coloca o elástico aqui... Dá um retrocesso aqui na maca, né? Um vai e vem... Vai puxando o elástico e vai seguindo aonde você marcou, tá? Pra ele ficar todo igualzinho. E vem até aqui no final. E daí, faz do mesmo jeito na outra perna, tá? Então, pessoal... Coloquei o elástico aqui por dentro, dos dois lados, tá? Daí, ele ficou assim. Aí, eu esqueci de dizer pra vocês, é que no molde vai os tamanhos do elástico. Ó, o elástico pra perna e pra cintura de zero, três, seis e nove meses. Como eu tô fazendo seis meses, cortei de vinte e quatro, dois, de vinte e quatro pra perna. E agora, eu vou cortar três de quarenta e quatro pra cintura, tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Depois que a gente costurou aqui, a gente vai colocar direito com direito, novamente. Tá? Aqui, ó. E vamos costurar as laterais, ok? Aqui embaixo, é mais importante que ele fique retinho. Porque aqui em cima, depois a gente vai dobrar pra dentro e dá pra esconder, né? Então, aqui embaixo, ele tem que ficar retinho um com o outro, tá? Aí, você vai vir até aqui, ó. Vai costurar daqui de baixo até aqui em cima. Nas duas laterais, tá? Então, pessoal, eu passei a costurinha aqui nas duas laterais e passei o zigue-zague também, tá vendo? E aí, depois, agora, a gente vai acertar, né? Você vai acertar aqui, ó, o que sobrou. E aí, ó, o que sobrou? Pronto. Daí, o que você vai fazer aqui? É, a gente vai pegar... Vai virar aqui pra dentro, ó. Vira. Uma vez. E vira outra vez. Tá? A gente vai virar duas vezes. Vai colocar o alfinete. Aí, vai vir aqui, ó. Vira uma vez e vira outra vez. Duas vezes novamente. Coloca o alfinete. Vai fazer assim ao redor da calcinha todinho, do tapa-fralda. Todinho. E passar uma costurinha aqui embaixo. Então, gente, passei a costura aqui toda ao redor do tapa-fralda, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Já cortei os três elásticos de 44 cm, como tem lá no molde, né? Pra seis meses. São três pedaços. Aí, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou pegar a trena. Vou marcar aqui seis centímetros. Seis centímetros, ó, de cima. Daqui de cima até seis centímetros, tá? Vou marcar. Daí, vou ver aqui um e meio, vou marcar. E mais um e meio, vou marcar, tá? Aí, em cada linhazinha dessa aqui, eu vou colocar o elástico. Vou fazendo isso ao redor dele todo, né? Pra o elástico ficar retinho. Ó, marco aqui no seis. Aí, marco um e meio pra cima. E daqui, marco mais um e meio pra cima. Tá? Aqui, novamente. Ó. Um e meio pra cima. Mais um e meio pra cima. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o elástico. Tá? Vou colocar aqui, né? Onde tem a marcação. Coloco aqui. Dou retrocesso. Vai vir aqui pra segurar ele. Vou puxando e vou indo aonde eu marquei aqui, ó. Tá bom? E vou puxando e vou costurando. Vou fazer isso nas três, com os três elásticos, tá bom? Ao redor da calcinha toda. Então, pessoal, ó. Coloquei o elástico aqui, os três. Tá? Tá vendo? Ao redor dela toda. Bom, tá? E aí, tá finalizado o nosso tapa-fraudas, tá, gente? Tá terminado o nosso tapa-fraudas. Até os próximos.